Olá, tudo bem? Terceira aula. Agora nós vamos prosseguir na análise do pedido e vamos conhecer as espécies de pedido e as possibilidades de cumulação. Isso mesmo, naqueles casos em que você está diante de um processo que contém mais de um pedido, um processo que contém mais de uma ação, nós estamos diante da possibilidade de cumulação de pedidos. A gente vai ver como que a gente vai fazer essa cumulação na nossa petição inicial, na nossa reconvenção aqui nessa aula. Então, a primeira coisa é que a gente tem que entender o seguinte, a cumulação de pedidos é uma decorrência necessária da economia processual. Então, eu posso cumular vários pedidos dentro de uma mesma petição inicial, por exemplo, tudo isso por economia processual. Quer dizer, se não, eu teria que propor uma petição inicial para cada pedido. Mas, se eu tiver respeito a esses requisitos aqui, eu posso cumular esses pedidos todos numa petição inicial, respeitando algumas regras, obviamente, que a gente vai conhecer a partir de agora. Os requisitos estão previstos lá no artigo 327, parágrafo 1º. Regra geral, você pode cumular pedidos que sejam compatíveis entre si. Regra geral, porque tem exceções, a gente vai ver depois as hipóteses de cumulação imprópria, a gente vai ver que não há compatibilidade entre pedidos. Mas, nas hipóteses de cumulação própria, os pedidos precisam ser compatíveis entre si, beleza? Segundo requisito, competência do juízo. Obviamente, porque se eu vou reunir dois pedidos numa mesma petição inicial, aquele mesmo juízo precisa ser competente para conhecer tanto de um quanto de outro. Eu não posso, por exemplo, acumular numa ação de divórcio, acumular com uma ação de divórcio, uma ação de cobrança de um valor que não tem nada a ver com os bens do casal. Não é possível, por quê? Porque a competência da ação de cobrança é da vara cível, não é da vara de família, onde vai tramitar o processo de divórcio. Então, a competência do juízo é fundamental. E, por fim, a uniformidade procedimental. A gente sabe que a legislação processual prevê uma série de procedimentos diferentes para cada tipo de ação. Então, nós temos o procedimento comum e temos os chamados procedimentos especiais. E aí é o seguinte, eu só posso acumular pedidos numa mesma petição inicial se houver uniformidade procedimental. Então, eu só vou poder formular um pedido com o outro, juntamente com o outro, acumulado com o outro, se eles responderem ao mesmo procedimento. Ou então, se for um de um procedimento especial e outro de um procedimento comum, né, do procedimento comum, nós vamos ter que unir esses dois pedidos e eles, os dois, vão tramitar pelo procedimento comum, que é o procedimento mais amplo e não vai ter restrição do contraditório, por exemplo, de nenhuma das partes, ok? Então, eu posso acumular, por exemplo, um pedido de cobrança de um determinado valor com um pedido que eu poderia formular numa ação monitória, que é um procedimento especial, desde que esses pedidos fossem formulados perante o mesmo juízo competente, né, contra o mesmo réu, obviamente, só que eu não vou seguir o procedimento da ação monitória, que é um procedimento especial. Eu vou seguir o procedimento comum, já que eu optei pela acumulação de pedidos, ok? Primeiro tipo de acumulação é a acumulação própria simples, é, de fato, mais simples, a mais simples espécie de acumulação. Então, nós temos aqui o que caracteriza uma acumulação própria simples, é que são vários pedidos independentes entre si. Não se exige conexão entre os pedidos e não há relação de precedência entre eles, perceba. Pedidos independentes, quer dizer, o juiz pode acolher um, não acolher outro, não acolher os dois, acolher os dois, tanto faz, porque não há dependência entre eles, tá? Não se exige conexão entre os pedidos. O que é a conexão? A gente vai ter que resgatar aquelas aulas lá de processo civil da sua graduação. Quando são comuns, causa de pedir, o pedido, eles não vão necessariamente, não precisam respeitar essa lógica da conexão, ok? Desde que respeitem aqueles outros, voltando lá, requisitos da acumulação, eles não precisam, então, ser conexos, ok? E quando não há relação de precedência entre os pedidos, pedidos, quer dizer, ah, não precisa analisar o primeiro para depois analisar o segundo, ou o segundo só vai ser acolhido se o primeiro for rejeitado, não é disso que se trata, certo? Os dois vão ser analisados e não há uma precedência lógica entre esses pedidos. Esse é o caso da acumulação própria simples. O exemplo clássico, tá aí, ó. Pelo exposto, requer a procedência da ação com a condenação do réu ao pagamento de reparação por danos materiais causados no valor de R$35.000,00 e de indenização pelos danos morais no valor de R$50.000,00 acrescidos de juros de mora e de correção monetária. Perceba, nós temos aqui dois pedidos, um pedido reparatório e um pedido indenizatório. O juiz pode analisar os dois, né? Aliás, ele deve analisar os dois e pode acolher um dos dois, pode acolher os dois, pode rejeitar os dois. Tanto faz, certo? Por quê? Porque não há um vínculo entre eles no sentido de que um precisa ser analisado primeiro e o outro depois e os dois são independentes entre si. Esse é, ou essa é, a acumulação própria simples, ok? É a mais simples mesmo de todas, não tem nenhum segredo com relação a ela. Já a acumulação própria sucessiva é quando nós temos uma relação de precedência entre os pedidos. E o segundo pedido somente vai ser analisado se o primeiro for acolhido. Percebam, eu só analiso o segundo se o primeiro for acolhido. Isso é a chamada acumulação própria sucessiva. Percebam que, tanto na acumulação própria sucessiva, quanto na acumulação própria simples, os pedidos não são incompatíveis entre si. Vamos voltar lá, ó. Não há nenhuma incompatibilidade de você pedir reparação dos danos materiais com indenização por danos morais, ok? Também na acumulação própria sucessiva não há incompatibilidade, justamente porque o segundo só vai ser analisado se o primeiro for acolhido. Quer dizer, o segundo depende do acolhimento do primeiro, para que ele possa ser analisado. Vamos ver um exemplo aqui para ficar mais claro. Requer que seja julgada procedente à ação, declarando-se a paternidade, constituindo-se a relação de filiação do autor com o réu e sucessivamente que seja o réu condenado ao pagamento de alimentos mensais ao autor, no equivalente a 25% dos seus rendimentos líquidos. Percebam essa relação de precedência? Para que o juiz possa analisar o pedido de alimentos, é necessário que antes ele diga se o réu é pai ou não é pai do autor. Então, primeiro ele precisa constituir essa relação de filiação entre autor e réu, para depois ele poder analisar o pedido de alimentos, ok? Então, o que vai acontecer? Se o juiz, ao analisar o pedido de constituição da paternidade, nesse caso, chega à conclusão de que o réu não é pai do autor, ele não vai analisar, vai ficar prejudicado o pedido de alimentos, né? Por quê? Porque o pedido de alimentos baseava-se na a ideia de que havia uma relação filial, uma relação de filiação entre autor e réu. Como não há, não tem porquê haver alimentos. Agora, uma vez que o juiz acolha o primeiro pedido, que é de constituição dessa relação de paternidade, aí ele vai analisar o segundo pedido, que é o pedido sucessivo, ok? Ao analisar esse segundo pedido, ele pode deferir o pedido ou indeferir. Ele pode indeferir o pedido, o segundo pedido, mesmo tendo acolhido o primeiro, vamos imaginar. Declara a paternidade, e daí ao analisar os alimentos, ele percebe que o autor, o filho, já é maior de idade e já proveu o próprio sustento, ou já tem condições de prover o seu próprio sustento. O juiz não vai condenar, então, nesse caso, o réu ao pagamento de alimentos para o autor. Então, ele acolhe o primeiro, analisa o segundo e rejeita o segundo pedido. Então, é possível que aconteça todas essas, todos esses resultados são resultados possíveis a partir de uma acumulação própria sucessiva, ok? Agora, nós vamos para as acumulações impróprias. A primeira delas é a acumulação imprópria subsidiária, que está lá prevista no caput do artigo 326 do Código de Processo Civil, que diz É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior quando não acolher o anterior. Olha a diferença. Ele vai conhecer o segundo se ele não acolher o primeiro. É diferente da própria sucessiva. Na própria sucessiva, ele precisa acolher o segundo para analisar, aliás, acolher o primeiro para analisar o segundo. Aqui na imprópria subsidiária, ele vai rejeitar o primeiro para analisar o segundo. Então, eu tenho como característica uma escala de preferências, né? Então, eu estabeleço lá o primeiro pedido, é aquele pedido que eu quero. Se o juiz não acolher aquele, que analise o segundo, então, ok? Porque o segundo daí já é um pedido estepe ali, um pedido que eu quero, mas nem tanto assim, né? Aí, ele vai analisar esse segundo pedido se ele não acolher o primeiro. É nisso que se verifica essa escala de preferências. Não se exige compatibilidade entre os pedidos. Percebam, lá nas acumulações próprias, nós tínhamos a necessidade de haver compatibilidade. Então, os dois pedidos, ainda que independentes, no caso da acumulação própria simples, eles precisavam ser compatíveis. Um não pode anular o outro. Aqui, no caso da acumulação imprópria, não tem esse requisito da compatibilidade, porque o que determina uma acumulação imprópria é justamente a incompatibilidade entre os pedidos. E se autoriza essa incompatibilidade justamente porque eu tô dando uma opção, né? Uma segunda opção de vencer aquela causa. Eu tenho a minha opção preferida, que é o meu pedido número 1. O meu pedido número 2 é um pedido subsidiário, quer dizer, eu não quero muito ele, mas se o juiz não acolheu o primeiro, então que acolha o segundo, ok? Por isso que não há essa exigência de compatibilidade entre eles. E, por fim, o que a gente já falou várias vezes, o juiz analisa o segundo se rejeitar o primeiro. Vamos ver o exemplo. Pelo exposto, requer-se a procedência da ação com a anulação do contrato estabelecido, ali tá a anulação ou contrato, é a anulação do contrato, estabelecido entre autor e réu e caso não seja acolhido este pedido subsidiariamente, requer a resolução do contrato em razão do inadimplemento das obrigações assumidas pelo réu. Percebam o seguinte, antes de qualquer coisa, eu coloquei ali, usei o termo subsidiariamente. É importante você utilizar essa terminologia técnica processual, na sua prova do exame de ordem, para você mostrar para o avaliador que você tem conhecimento dessa classificação feita pela doutrina a respeito da acumulação dos pedidos. Então, se cair para você lá uma petição inicial e você tiver que formular pedidos acumulados de forma imprópria, subsidiária, coloca lá o subsidiariamente para você mostrar para o avaliador que você sabe o que é uma acumulação imprópria, subsidiária. Porque, de certa forma, a gente intui, né? A gente analisa uma situação e intui a possibilidade de formular um pedido preferencial e depois um segundo pedido com ele incompatível, mas, para o caso de ser analisado, na hipótese de o primeiro não ser acolhido. A gente intui essa situação. Agora, para a gente mostrar que tem conhecimento técnico a respeito, vale a pena utilizar essa terminologia adequada. E, no caso aqui, subsidiariamente, esse termo vai indicar que você tem conhecimento de que está diante de uma acumulação imprópria subsidiária. Isso é importante, porque mostra que você tem conhecimento da legislação e tem conhecimento da doutrina também. Então, você vai pedir a procedência da ação, que, nesse caso do exemplo, você está querendo uma anulação de um contrato que você fez com o réu. E, se o juiz entender que não é o caso de anular o contrato, que o contrato foi realizado, entabulado de forma válida, que foram respeitadas todas as formalidades legais para o contrato, subsidiariamente você vai requerer a resolução do contrato. Você quer encerrar aquela relação jurídica entre autor e réu, porque o réu está inadimplente, ok? Então, nessa possibilidade, quer dizer, o juiz só vai analisar o segundo pedido, que é o de resolução de contrato, se ele não acolheu o primeiro. Porque, se ele acolhe o primeiro, ele anula o contrato, não tem o que analisar no segundo, porque ele não pode resolver um contrato que foi anulado, ok? Essa é a acumulação imprópria subsidiária e é dessa forma que você vai apresentar. Você pode apresentar, obviamente, assim, um texto corrido, ou você pode apresentar em tópicos, mas é importante você utilizar a terminologia adequada para indicar o tipo de acumulação, ok? O último tipo de acumulação é a chamada acumulação imprópria alternativa. E aqui é o seguinte, a doutrina, quando você for procurar, se for estudar a doutrina a respeito desse assunto, você vai perceber que cada autor dá uma classificação diferente, né? Essa acumulação imprópria alternativa aqui, da forma como ela está, eu busquei inspiração lá no professor Fred de Dias Júnior, na obra dele. Inclusive, indico a leitura. Busquei inspiração lá porque a obra dele é bastante utilizada em concursos públicos e no exame de ordem. E ele indica o seguinte, a acumulação imprópria alternativa, lá no artigo 326, parágrafo único, quando ele diz que é lícito formular mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um deles. E a diferença é o seguinte, lá voltando na acumulação imprópria subsidiária, voltando mais um, há uma escala de preferências, né? Então, a minha preferência é que o juiz anule o contrato, né? E caso ele não anule, aí eu vou pedir a resolução do contrato. Já na acumulação imprópria alternativa, eu vou fazer dois pedidos ou mais pedidos e eu não vou dizer qual deles é o meu preferido. Porque, para mim, tanto faz. Qualquer um deles que for acolhido, está valendo, certo? E aí ele vai formular mais de um pedido em caráter alternativo. Esses pedidos não precisam ser compatíveis porque nós estamos diante de uma acumulação imprópria, certo? E nós vamos utilizar essa hipótese de acumulação imprópria alternativa quando a lei ou o contrato não previrem a escolha pelo réu da forma de cumprimento da obrigação. Quer dizer, se nós estivermos diante de uma obrigação travada entre autor e réu e não estiver no contrato previsto de que é do réu a possibilidade de escolher a forma de cumprimento daquela obrigação ou daquelas obrigações, ou qual das obrigações é que deve ser cumprida, ou mesmo quando a lei não previr isso, aí nós estaremos diante da possibilidade de formular uma acumulação imprópria alternativa. E o exemplo, que inclusive é o exemplo do professor Fred Didier Jr., lá no seu curso de processo civil, é o do autor que formula, por exemplo, um pedido numa ação de consignação em pagamento contra dois réus. Quer dizer, ele não sabe para quem ele deve, se é para o seu João da Silva ou se é para o seu José da Silva. Então, na dúvida, ele propõe a consignação contra os dois a fim de que o juiz naquela ação chame os dois réus, obviamente, haja o contraditório, enfim, o procedimento chegue ao seu fim e ao final desse procedimento o juiz defina quem de fato é o credor naquele caso concreto. Só que ele formula já contra os dois possíveis credores. E aí, pelo exposto, ele requer que seja julgada procedente a ação, confirmando-se o depósito do valor da dívida, reconhecendo-se sua quitação em relação ao réu João da Silva ou em relação ao réu José da Silva. Quer dizer, tanto faz. Ele não coloca o seu João como preferencial, como credor preferencial em detrimento do seu José. Não. O juiz vai analisar o caso concreto ali, a partir das provas que foram introduzidas, das alegações que foram trazidas e vai definir quem de fato é o credor. E vai dizer, olha, o pagamento deve ser feito ao seu José da Silva, então o pagamento está feito por meio dessa ação de consignação em pagamento, julga procedente a ação de consignação em pagamento e nós estamos diante de uma acumulação imprópria alternativa. Imprópria por quê? Porque nós estamos diante de dois pedidos, né? Um pedido pedido é para que seja declarada quitada dívida com relação ao seu João da Silva ou, se não for o seu João da Silva, com relação ao seu José da Silva, certo? Sem haver precedência ou preferência entre qualquer um deles, ok? E é imprópria por quê? Porque se o juiz disser que é o seu João da Silva o credor, não vai ser o seu José. Se o juiz disser que é o seu José, não vai ser o seu João. Ou seja, há uma incompatibilidade desses dois pedidos, né? E há uma incompatibilidade justamente porque nós estamos diante de uma acumulação imprópria alternativa. Que é diferente do pedido alternativo, que está previsto lá no artigo 325 do Código de Processo Civil. Vai dizer, o pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. Percebam o seguinte, pedido alternativo, na verdade, não é cumulação alternativa, não é cumulação imprópria alternativa. Eu tenho pedido. Qual que é o pedido? Pedido para cumprimento de uma obrigação. Só que essa obrigação, ela pode ser satisfeita de mais de uma forma. Então, a alternatividade, na verdade, é com relação à forma de cumprimento da obrigação, mas o pedido é para o cumprimento da obrigação. Exemplo, para ficar bem claro na sua cabeça. Pelo exposto, requer que seja julgada procedente a ação, determinando-se ao réu o cumprimento da obrigação assumida com o autor a partir de uma das opções previstas no contrato. Quais sejam? Devolução do valor de R$ 20 mil, devidamente corrigido, ou contratação de outro profissional de mesmo gabarito para execução de serviço. Então, aqui nós estamos diante de um contrato feito entre autor e réu, certo? Em que o réu, no caso aqui, tinha que prestar um serviço ao autor. Vamos imaginar que o réu não tenha prestado esse serviço e o contrato dá duas alternativas. Ele pode cumprir a obrigação devolvendo o valor que o autor pagou para ele, ou com aquele valor contratando um outro profissional de mesmo gabarito, para que esse outro profissional preste o serviço. Isso o juiz vai definir aí no decorrer da ação, mas com base no contrato. O contrato prevê duas formas de cumprimento daquela obrigação do réu para com o autor, certo? Esse é o pedido alternativo. Eu quero o cumprimento da obrigação, quer dizer, o pedido é um, né? E eu tenho duas formas de cumprir, ou mais formas de cumprir essa obrigação, e a alternatividade, então, está nas formas de cumprimento das obrigações ou da obrigação, ok? Pedido alternativo, então, é diferente de cumulação imprópria. A alternativa não pode confundir. Era isso que nós tínhamos para falar a respeito de pedido. Encerramos aqui, na próxima aula nós vamos tratar a respeito de outro tema ainda, relativo à petição inicial, certo? E é importante mesmo que você resgate essas lições básicas de processo civil. Aqui eu tentei dar um viés mais prático, porque nós estamos numa aula de prática, nós estamos num curso preparatório para a segunda fase do exame de ordem, né? Mas é necessário que você retome esses conceitos básicos lá na doutrina do processo civil e venha com esses conceitos já estabelecidos na hora de formular o seu pedido na prática, ok? Nos vemos na próxima aula. Até lá!